olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer aqui a parte de cima tá então pra quem não viu a primeira parte eu vou deixar aí na descrição tá bom então aqui eu vou amarrar o meu fio contando aqui ó 12 aqui no terceiro o terceiro ficou eu amarro aqui meu filho ok vou fazer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 correntinhas tá vou dar uma duas três quatro cinco lançadas eu vou vir aqui no próximo ficou e vou fazer aqui o ponto tirando de dois em dois uma correntinha de espaço agora eu vou fazer com uma duas três quatro lançadas eu pego aqui no próximo ficou e vou tirar aqui de dois em dois uma correntinha agora vou dar três lançadas 23 no próximo ficou eu tiro de dois em dois uma correntinha de espaço aqui 5 4 3 agora 22 lançadas e no próximo ficou e faço um ponto alto duplo uma correntinha no próximo passo um ponto alto uma correntinha no próximo passo um ponto baixo tá então agora vou fazer o contrário aqui tá bom uma correntinha no próximo um ponto alto uma correntinha aqui no próximo um ponto alto duplo certo tinha uma correntinha no próximo três lançadas um ponto alto triplo tá uma correntinha uma duas três quatro lançadas e aqui no próximo ficou fazer aqui ó tirando dois em dois uma correntinha uma duas três quatro três quatro cinco lançadas tiro de dois em dois uma correntinha agora é 6 1 2 3 4 5 6 aqui eu tiro de dois em dois uma correntinha agora é 7 1 2 3 4 5 6 7 tá aqui ó o próximo ficou tiro aqui de dois em dois ok ok agora eu faço uma correntinha aqui sobrou o último picô tá então agora que eu tenho que fazer eu vou dar 10 três lançadas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 eu venho aqui no picô tiro 2 uma vez tiro 2 2 2 vezes 2 eu venho aqui eu venho aqui no picô eu venho aqui no picô aqui no picô vou fazer aqui no picô vou fazer aqui ó tiro 2 e tiro 2 vou fazer aqui ó tiro 2 e tiro 2 agora vou tirar 3 lançar dinhas aqui ó aqui 2 e 3 agora eu tiro de 2 em 2 ok faço uma correntinha de espaço e aqui eu vou começar novamente então olha só aqui eu começo com um pelinho aqui aqui eu começo com 7 6 5 4 3 2 e aqui o ponto baixo aí eu começo novamente ponto alto ponto alto duplo triplo e assim por diante tá e aqui entre um motivo e outro eu faço aqui ó ok esse ponto aqui de 10 lançadas então agora pra terminar eu faço uma correntinha vou dar uma duas três quatro cinco seis lançadas tá aí vou tirar de dois dois em dois aqui ok agora eu faço uma duas três correntinhas e viro o meu trabalho agora eu vou fazer uma carreira de um ponto alto para cada ponto tá então aqui onde tem a correntinha faço um ponto alto aqui no ponto eu faço um ponto alto aqui no espaço um ponto alto aqui no ponto eu faço um ponto alto ok agora vou subir aqui uma duas três quatro correntinhas vou virar aqui vou virar agora vou trabalhar com um ponto alto duplo tá então aqui no seguinte passo mais um ponto alto duplo aqui no espaço eu faço um ponto alto duplo uma correntinha pulou um aqui no seguinte faço um ponto alto duplo aqui no seguinte um ponto alto duplo e aqui no seguinte um ponto alto duplo uma correntinha pulo um ano seguinte e faço novamente então aqui eu vou fazer três pontos altos duplos faço uma correntinha pulo um e no seguinte começo novamente ok assim tá aqui eu terminei com dois pontos altos duplos ok então aqui vou fazer uma duas três quatro correntinhas vou virar e vou repetir novamente esta carreira aqui do ponto passa fitas por um ou no seguinte aqui na correntinha e faço um ponto alto uma correntinha pulo um ano seguinte um ponto alto uma correntinha pulo um aqui na correntinha um ponto alto ok agora faço uma duas três correntinhas viro e aqui vou fazer um ponto alto para cada ponto aqui onde tem a correntinha passou um ponto alto aqui no ponto alto um ponto alto e assim eu vou eu aqui está terminada tá bom então o que eu vou fazer com essa peça vou aproveitar e colocar aqui meu pote tá eu preciso de mais um pote então aqui ó dá certinho dá certinho 33 motivos vai ficar bem bonitinho né então é isso gente se vocês gostaram já deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau fica com deus